16 toneladas pro branco rico não pesa nada 1 quilo pro preto é tipo Pedro e Bino Uma cilada, uma pedra e um pino é carga pesada Vida curta pro A.S. e suas neves Vida longa pra todo Rafael Braga Vida curta pro A.S. e suas neves Vida longa pra todo Rafael Braga Ouvi dizer que é anulírico Eu senti que tu Batalha não é rolê Batalha não é rolê O que cês querem ver? Segue Batalha não é rolê Batalha não é rolê E o que cês querem ver? Segue Beleza então, hoje o sangue vai sair até a tatela Não é por nada não moleque É que isso é mó sequela Mas ó, é essa que é a minha atitude Cê chega aqui, tá ligado moleque Hoje eu varo as nuvens, mas assim ó E ainda eu vou além Cê tá ligado moleque Porque pra ti hoje aqui ninguém tem Mas assim ó, é essa que é a levada Ninguém tem raciocínio nem peito Pra não inventar nessa batalha Mas isso que eu falo Isso é compromisso Eu falo o que eu quero Cê escuta isso aí Mas assim ó, é essa que é a levada Não é por nada não Porta tá aberta Melhor você voltar pra casa Ô louca MC, cês ouviram mano né? Ah, vai segurando Quirico na voz Violentamente em 30 segundos Mata ele E mata ele E mata ele Mano, mano, mano Demorou, demorou Demorou, demorou Mano, cê falou Que eu sou sequela Só que mano Que tem desmerecer Cê falou que eu sou sequela Mano, não sou sequela A sequela, mano Vou é deixar em você Porque cê tá ligado Que eu sigo nesse caminho Sabe mano Que só no sapatinho Tá ligado Que eu sou mais cruel Cê falou através da dúvida Mas é um limite ao céu Aê Mano, que cê sabe né, cuzão Sabe que você não faz provisação Porque cê tá ligado Que você vai pro chão Tá ligado mano Tudo aqui Cê não tem noção Isso aí Pode terminar o verso Quando for assim Solta um pouquinho o mic aqui Aí Não deixa o fio tão enrolado Assim ó Segura ele aqui ó Aí Agora pode travar ele Agora fica suave Ó Não deixa ele fazer assim Senão quebra lá dentro E depois já era o microfone Lírico Terminou Lírico Volta 30 segundos DJ Quando você quiser Sorta meu pai Demorou Demorou Sabe que é horrível Calma Mano Só no sapatinho Porque eu poderia até falar um salmo Porque cê sabe mano Vou te explicando Cê sabe que Cê não tá Argumentando Truta Falei Essa é de salmo Temorou Só que sabe Que eu explico Pra você É salmo 23 Nada me faltará Mas aí Sabe truta Que nessa junção Nada me faltará Mas em você Falta informação Aê cê sabe mano Você é um cuzão Para de dar risada Senão vou te deixar no chão Ô louco Vai Toma esse acelera Então Tem resposta Do outro lado 30 segundos Eu também não deixava PKP na voz Mata ele Vai Dois MC Vai partir pro bang bang O que cês querem ver Sangue Cês são dois MC Batindo pro bang bang O que vai escorrer Sangue Hoje moleque Eu tô voando Tô estilo Um alto avião Porque Essa que é a vida Não é pro nada não Hoje eu vou te cortando Pique o meu pipa Mas assim ó Eu mato no retão Não é pro nada não Hoje de novo Lope com daltão Vacilão Porque Essa que é as rimas Não é pro nada não Vim pra gastar moleque Aqui é só heroína Outro Outro